Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o frio do vinho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o frio do vinho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o frio do vinho Um dia fui a Valdevez, nunca me senti tão feliz Hei de voltar mais uma vez, essa terra é o que se diz Ouvindo tanta concertina, gritando pelo meu país Tenho certeza de uma coisa, eu sou minhoto de raiz Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o frio do vinho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou o frio do vinho Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou o futuro do Minho Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou o filho do Minho Fui a viana do castelo E nunca vi tanto tesouro Com marias e tradições As senhoras cheias de ouro Passeando pela cidade Subi até Santa Luzia Só estou à espera que comece Nossa Senhora da Agonia Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou o filho do Minho Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou o filho do Minho Oi, 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 oi Eu gosto do meu cantinho Oi, 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 oi Porque sou o filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou filho do Minho Oi, 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 eu gosto do meu cantinho Oi, 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 porque sou filho do Minho Transcrição e Legendas Pedro Negri